Bom dia, pessoal. Então, mediante o horário, nós vamos começar. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a disponibilidade da Ana Carolina em ofertar essa palestra, essa capacitação para a gente. Essa palestra não está sendo transmitida via TCS, que é o que usualmente a gente fazia, porque o equipamento está quebrado, mas a Cristina, agora de manhã, para todo mundo que se cadastrou no curso, ela enviou um e-mail com o link, então, quem não tiver por videoconferência, dá para assistir por esse link. E também temos dúvidas, nós temos o Skype. O Ana, qual que é o Skype mesmo? CGB Unesp. No Skype CGB Unesp, dá para enviar dúvidas também. E eu agradecer a Ana Carolina. A Ana Carolina, ela é graduada em Gestão de Políticas Públicas, graduada em Administração de Empresas, mestre em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e doutorando em Política Científica e Tecnológica na Unicamp. Nós vamos tentar seguir até mais ou menos umas 10h30, né, Ana? Aí vai ter um intervalo. Depois seguimos até meio-dia, um horário de almoço, voltamos às 2h da tarde para a continuação na segunda parte. Então, fica à vontade, Ana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Bívia. Bom dia, pessoal. Dá para me ouvir bem? Tudo certo? Bom, a Bívia já comentou um pouco. Minha formação é bastante interdisciplinar, toda na Unicamp. Eu terminei minha graduação na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E depois, na pós-graduação, eu terminei meu mestrado na Argentina. Essa formação interdisciplinar, vocês vão ver que está bastante envolvida com o que a gente vai ver hoje no curso. Além disso, no ano passado, eu tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro, em Niterói, no primeiro congresso de altimetria e ciência aberta da América Latina. Eu vou conversar com vocês hoje, vocês vão ver que altimetria é um tema muito recente. Quando eu falo muito recente, não tem nem 10 anos. E na América Latina, ele chegou mais tardiamente ainda, obviamente. Então, só no ano passado, a gente teve o primeiro evento de altimetria, que foi o que eu participei. Que foi promovido pela principal empresa, que eu vou comentar com vocês, que mantém a plataforma da altimetria.com, é a Digital Science. Então, eu tenho um treinamento pela empresa lá em Niterói. E eu vou tentar, de certa forma, reproduzir um pouco do que eu aprendi lá no workshop, inclusive, eu vou tentar seguir até a mesma estrutura do curso, né? Um pouco teórico e um pouco prático. Bom, o objetivo é um curso introdutório, tá? É bom falar nisso, nós não vamos ter tanto um aprofundamento, isso desejaria mais dias de curso. O objetivo, então, é apresentar os conceitos básicos de altimetria. O que eu espero desse curso é que vocês saiam sabendo descrever os principais aspectos da altimetria e extrair indicadores de produção científica e acadêmica das ferramentas que a gente vai trabalhar hoje. Então, tanto um aporte teórico quanto prático. Bom, então, para isso eu dividi o curso em dois módulos. O primeiro, que é na parte da manhã, ele vai, a gente vai trabalhar com vocês os conceitos de altimetria, as potencialidades, ou seja, o que a altimetria traz, o que ela muda no nosso panorama de avaliação da ciência e os desafios inerentes a esse novo tipo de avaliação da ciência. No segundo módulo, a gente vai trabalhar as principais funcionalidades e ferramentas. Eu vou falar com vocês de duas principais, que é o que a gente vai trabalhar, e eu vou apresentar brevemente algumas outras que são inteiramente pagas. Então, eu vou trabalhar a versão grátis de algumas que vocês conseguem acesso. Então, falando especificamente no primeiro módulo, a gente vai falar sobre os vários significados de impacto em termo acadêmico nas duas principais fontes usadas para medir o impacto, que é a tradicional, eu vou chamar aqui de tradicional, análise bibliométrica, e a emergente, que é justamente a altimetria. O intuito, então, é discutir como as métricas alternativas têm contribuído para modificar ou complementar a avaliação da produção da ciência. No módulo 2, então, eu vou apresentar para vocês as ferramentas, que eu espero que ajudem tanto na gestão de bibliotecas, na gestão do portfólio, para pesquisadores. Bom, então, vamos lá. Então, vamos começar agora o primeiro módulo, o módulo teórico, módulo conceitual de altimetria. Antes da gente começar, eu queria que fosse um curso um pouco mais interativo. Então, eu vou pedir para vocês acessarem uma ferramenta online, que é essa daqui. Vou pedir que vocês entrem nesse site aqui, www.mente.com. Ele vai pedir um código, aí vocês insiram esse código 434231. Vou esperar, tá? Aí você recebe a nuvem de palavras, né? Vai aparecer uma nuvem de palavras. Vocês podem ver que está aparecendo, a nuvem de palavras, ela vai atualizando conforme as pessoas vão enviando as palavras, então, vou esperar alguns minutos. socialização, legal, Twitter, legal, estatística, Face, Face... Tudo tem um bom conhecimento, que são métricas alternativas, né? É, exato. Bom, então, a gente vê aí... Ainda está atualizando. Ah, legal, está mudando um pouco o panorama aí. Ah, falei que não valia, eu quero colocar. Então, a gente consegue ver aqui que as palavras que se destacam são métricas, redes sociais, a palavra alternativa, agora a rede social ganhou mais destaque, e impacto. É isso mesmo, essas palavras estão intrinsecamente ligadas ao conceito de altimetria que a gente vai trabalhar aqui hoje. Bom, então, vamos começar com uma definição inicial de altimetria, depois a gente vai aprofundando, então, eu quero pelo menos ter um ponto de partida com vocês, uma definição introdutória. Então, a altimetria consiste no estudo e no uso de métricas alternativas de impacto acadêmico, baseadas no registro de atividades realizadas em ambiente online. Então, algumas coisas para destacar nesse conceito. Primeiro que, quando a gente fala em altimetria, a gente está falando tanto... Altimetria, a gente traduz assim, tá? Do altimétricas a gente fala altimetria. Ela consiste tanto no estudo, quanto no próprio uso das métricas alternativas. Tem gente que acha que a altimetria é só o estudo, mas não, ela consiste também no uso. Uma das palavras que apareceu em destaque na nuvem que vocês inseriram foi a palavra impacto. Sim, a palavra impacto é um conceito subjacente à altimetria, e aqui a gente está falando de impacto científico-acadêmico. Então, o primeiro passo para a gente entender o que é altimetria é entender por que a gente precisa medir os resultados científicos. Esse é o principal ponto de partida para a gente entender por que a gente tem que propor uma métrica alternativa. bom, a gente precisa medir o impacto de um artigo, de uma publicação, porque desses resultados dependem vários fatores. O primeiro, deixa eu usar meu laser aqui, o primeiro é a manutenção do capital científico do pesquisador, ou seja, a reputação e prestígio desse pesquisador. O que eu quero dizer com isso é que um dos fatores que permite aos pesquisadores acumular maior capital científico é a publicação de sua produção científica em canais de prestígio, como journals, os periódicos, porque eles permitem aos pesquisadores transferir o reconhecimento acadêmico-científico para os seus autores. Segundo motivo do que, por que a gente precisa medir a ciência é que quando eu tenho indicadores de impacto que determinada produção gerou, eu consigo alocar de forma mais eficiente bolsistas, por exemplo, eu consigo destinar recursos para projetos de pesquisa, grupos de pesquisa de modo mais eficiente, mais assertivo, eu também consigo, quando eu tenho algum parâmetro, eu tenho um indicador do resultado da produção científica, eu consigo premiar pesquisadores, por exemplo, premiar journals, inclusive conseguir até oportunidades de trabalho externos à universidade. tudo isso que eu falei aqui é o que a gente chama de sistema de reputação da ciência. Então, em outras palavras, eu meço o impacto dos resultados da produção científica para alimentar todo esse sistema de reputação e de prestígio, porque é com base nisso que a ciência funciona, é com base nos reconhecimentos dos resultados da produção científica. Eu acho que por que medir é um pouco mais fácil de entender, porque eu preciso medir os resultados da ciência, mas a questão que eu quero colocar é por que medir diferente, que é o que vocês colocaram que a altimetria é uma medida alternativa, métricas alternativas. Por que medida diferente, então? O que propõe as métricas alternativas que se diferenciam do que já é feito? Bom, no caso das revistas científicas, vamos falar como funcionam os indicadores tradicionais primeiro para a gente entender o que é alternativa a eles. No caso das revistas científicas, o principal indicador da qualidade e do prestígio continua sendo o fator de impacto, que é produzido pela Toyson Reuters e é publicado anualmente pelo Journal of Citation Reports. O fator de impacto, eu até coloquei aqui, o que ele mede? Vamos pensar o que eu quero calcular, o fator de impacto de 2019. Eu sei que tem muitas pessoas que são da área de biblioteca, que já tem esse conhecimento, mas é algo só introdutório, tá? Então, eu quero medir o fator de impacto de 2019, o que eu faço? Eu pego as citações de dois anos anteriores, então 2017 e 2018, e faço a relação disso com as publicações no mesmo período. Então, com isso eu vou ter o meu fator de impacto de 2019, tá? O fator de impacto, ele usa as citações da Web of Science, é assim que funciona. E o índice H? O índice H, eu gosto dessa definição porque ela até dá uma bugada na cabeça. O índice H é o número de artigos publicados que tenham citações maior ou igual a esse número. Eu vou ler de novo e vou explicar. O índice H, ele mede o número de artigos publicados por um pesquisador que tenham citações maior ou igual a esse número. Coloquei um exemplo aqui, por exemplo, se um pesquisador tem um índice H igual a 5, significa que ele tem pelo menos 5 trabalhos que têm pelo menos 5 citações. tá? É assim que funciona. Então, esses são os principais indicadores de impacto científico acadêmico usado hoje. Então, o fator de impacto para os periódicos e o índice H para o número de citações do pesquisador. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Bom, esses indicadores tradicionais, então, que eu estava falando, o fator de impacto e o número de citações têm sido criticados porque existem alguns artifícios para manipular esses indicadores. Vocês vão ver que na altimetria também tem, tá? Mas é em escala diferente. Na altimetria a gente consegue ter um controle maior. Que artifícios a gente tem? Por exemplo, é possível, né, se tem muitos docentes, eu vi que tem alguns docentes participando do curso, é possível inflar o número de citações recebidas num artigo sem que isso signifique na qualidade do artigo. Por exemplo, aí eu coloquei aqui, por meio da autocitação. A autocitação, ela não é errada, mas a gente sabe que muitos pesquisadores usam só para se autopromover, para inflar o seu índice H e para gerar uma promoção do seu trabalho, que é uma promoção, na verdade, muito forçada. Além disso, a gente tem as chamadas citações recíprocas, que é quando um pesquisador combina com o outro as citações. Então, eles fazem um acordo, na verdade, o que é isso? As citações recíprocas, né? Eles fazem, os pesquisadores fazem um acordo para citar-se mutualmente. Então, eu sempre te cito no meu trabalho, você sempre me cita e a gente vai aumentando o nosso índice H. Essa manipulação de dados não ocorre só no âmbito dos pesquisadores, tá? Também acontece no âmbito, perdi meu lenço, no âmbito do journal. Então, toda vez que você submete um artigo para um journal e o editor pede, ele fala assim para você gentilmente, você poderia adicionar, eu vi que nas suas referências você não trabalhou um artigo publicado no nosso journal, você poderia, por favor, adicionar na sua discussão teórica um artigo que foi publicado para o nosso journal? Não, tá? Isso não é legal, porque revistas que fazem isso estão tentando, na verdade, manipular o fator de impacto quando elas solicitam para você que faça isso. Ou seja, na sua discussão teórica, você não previa que determinado artigo deveria estar lá, mas então o editor ele te força em troca para você ter o aceite do seu trabalho. Isso não é legal. Bom, além disso, a gente tem a questão que o uso de algumas variáveis para o cálculo do fator de impacto e do número de citações, eles têm alguns vieses, tá? Por exemplo, o primeiro viés é o tipo de artigo. Como assim um tipo de artigo? Artigos de revisão de literatura são os artigos mais citados em qualquer lugar do mundo. E por que isso é uma crítica? Porque se artigos de revisão são os mais citados, significa que a gente não está indo no original, nos trabalhos terminais. Então, quando você faz, eu não estou criticando artigos de revisão de literatura, mas eu estou dizendo que são os artigos que têm maior reflexão. Isso significa, agora sim é crítica dos pesquisadores, para o surgimento da altimetria, que a gente não está indo nos trabalhos que, de fato, originaram algum conceito ou trouxeram algo novo. O segundo viés é o idioma. Óbvio, o inglês predomina. Isso é um problema no sentido de que produções latino-americanas, por exemplo, acabam não sendo tão representativas na maioria dos journals, na coleção da Web of Science, por exemplo. E a terceira crítica, e essa talvez é uma das mais importantes para se propor métricas alternativas, é que o fator de impacto, ele tem uma repercussão não imediata da publicação. Sim, porque ele demora pelo menos um ano após a publicação do artigo. Então, considerando o dinamismo que a gente vive na atualidade, esse período é considerado muito lento. Um, dois anos para você conseguir medir os resultados, o impacto de um resultado, de uma produção científica, é muito lento. Peraí que travou mesmo o meu mouse. Deixa eu sei se... Eu vou dar um ESC aqui rapidinho, vou tentar só abrir de novo. Eu acho que foi o sistema, aí me voltou. Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ainda estamos naquela vibe do porquê mudir diferente, tá? Esse aqui é um trabalho, deixa eu ativar meu laser que agora vocês vão ver. Aqui. Ó, foi um trabalho que foi recebido em junho de 1995, e foi aceito em 8 de maio de 2006, e a versão online em outubro de 2008. Então, é só um exemplo para vocês verem como os indicadores tradicionais, às vezes, são um pouco críticos nesse sentido. Olha a demora de um arquiteto... Às vezes, a pesquisa já até caducou, e isso acontece em muitas áreas, né? A área da saúde, a área da tecnologia, por exemplo, em área de ciência e tecnologia, demorar tanto tempo assim, acaba desfavorecendo o trabalho. Então, nesse sentido, os indicadores tradicionais, eles acabam limitando a observação do real alcance dos resultados, porque eles ignoram também situações de uso não acadêmico, ou seja, discussões informais, discussão em redes sociais. Além disso, a gente também tem, o que eu já comentei, a falta de representação de periódicos brasileiros na Web of Science. Então, a gente ainda fica, acaba ficando na periferia do mainstream das discussões, justamente pelo que eu já comentei do inglês, da falta de representação dos periódicos no Brasil nas bases. E ao ignorar situações de uso não acadêmico, por exemplo, em redes sociais, a gente não consegue visualizar outros fatores do impacto da nossa produção. Vou dar um exemplo para vocês depois. Tem artigos que têm pouca relevância nos indicadores tradicionais, ou seja, tem pouca citação, está numa revista não considerada de tão prestígio assim, que tem baixo fator de impacto, mas é um artigo de alta repercussão no meio não acadêmico. Isso acontece muito na área da saúde, por exemplo. Então, as métricas alternativas, elas surgem para medir esse tipo de impacto, esse impacto extra acadêmico, vamos dizer assim. Então, tem alguns críticos que até disseram o seguinte, se as métricas tradicionais são sobre filtrar a boa pesquisa das más, as métricas tradicionais não estão funcionando. Então, como eu já comentei em algumas áreas, como por exemplo na saúde, isso fica mais gritante. Toda vez que eu ativo o laser, eu perco a... Ah, já entendi, eu perco... Ai, acho que voltou. Peraí, vou só desativar meu laser. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo, eu tirei do site do Altimétric, que a gente vai trabalhar hoje, tá? Não sei se dá para ver. É um artigo que vocês... Nem eu estou enxergando direito. Peraí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Eu vou mostrar os dois lados, tá? É um artigo... Agora eu vou ter que ativar meu laser, vai ser só um minutinho. Então, vocês não vão conseguir ver. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, citations, dá para ver? Significa que esse artigo tem 876 citações, ou seja, em termos de indicadores tradicionais, é um artigo de alta repercussão, mas nas redes sociais, no meio, no ambiente online, é um artigo de pouca repercussão. Por exemplo, ele tem 6 menções no Twitter, 2 leitores no Mandlin, e 2 no site YouLike. Então, aí aqui eu consigo ver, inclusive, as regiões, onde esse artigo recebeu o tweet, tá? Então, aqui aconteceu o oposto do que eu estava falando. É um artigo importante nas medidas tradicionais e de pouca relevância no âmbito web. Vamos ver um outro caso aqui. Esse caso é diferente. Vejam só. É um artigo que tem 19 citações, mas tem um índice que a gente vai chamar de score attention, de 754. ou seja, é um trabalho de muito prestígio no ambiente web. Por quê? Ele foi publicado em 86 sites de notícias, 5 blogs, recebeu 5 tweets, 27 menções no Facebook, e ele tem no Google. A gente vai ver que essas medidas, elas são ponderadas, tá? Tem algumas coisas que valem mais. Então, por exemplo, menções na Wikipedia, vale muito mais. Tweet, vale menos. A gente vai ver que existem alguns cálculos que os altimétricos fazem para poder chegar nesse score de 754. Então, é só para mostrar. Então, por exemplo, se eu sou um pesquisador e olho para o meu trabalho, que tem 19 citações, mas no ambiente web, ele tem 754, então, isso consegue me dizer algo além do que os indicadores tradicionais dizem. Inclusive, o que eu acho muito interessante, ah, esse aqui não tem, o anterior tinha. São leitores no Mandley. Porque o que significa isso? Se vocês, por exemplo, eu acabei de publicar um artigo, artigos recentes acabam tendo pouca relevância no sentido que tem pouca citação, a não ser que você publicou na Nature, daqui a um mês já vai ter muita citação. Mas, o que o Mandley pode te dizer? Porque o Altimax consiga te falar o seguinte, olha, você publicou, faz um mês seu artigo e já tem 500 leitores no Mandley. 500 pessoas que estão lendo seu artigo e 20 que salvaram seu artigo nos favoritos. Isso significa, por exemplo, ele está te mostrando que seu artigo pode ser uma tendência. Ele está te mostrando uma tendência. O pessoal está gostando, está salvando nos favoritos. Provavelmente, ele vai ser um artigo que daqui a dois anos vai ter um indicador tradicional de citações de prestígio. Um outro exemplo é um artigo que tem 7 citações, só que ele tem um score attention de 671. Aí, aqui de novo, tem muitas notícias, 12 blogs, 35 tweets, 5 páginas no Facebook e aqui que vale muito, 3 Googles, tá? Google vale bastante. Google vale. Wikipedia também vale bastante. O Twitch vale menos. A gente vai ver. Vai ver depois como eu vou mostrar como que eles calculam, tá? Inclusive, no Facebook, eu dei... Uma vez eu falei para um pessoal que eu estava explicando também sobre a Ultimectis, né? A importância dos pesquisadores se inserirem no ambiente online. Terminou o curso, tinha gente que... Muitos pesquisadores que não tinha nem LinkedIn, não tinha conta online no Mandley. Aí, as pessoas no Face já correram lá no Face, publicaram... Ai, gente, veja o artigo que eu fiz na revista tal e ele trabalha isso aqui e ele postou o link do artigo. Isso não vale, tá, gente? O Ultimectis desconsidera porque é no seu perfil pessoal. Só conta o dado Ultimectis se foi publicado numa página pública do Facebook. Então, por exemplo, páginas de instituições, páginas de periódicos, aí vale. Então, se você ficar tentando se autopromover, você não vai conseguir. O Ultimectis não, você pode postar 500 mil artigos na sua página. Ele não vai contar nenhum ponto, tá? Tô falando porque tem gente que já vai e quer aumentar seu índice altimétrico e já corre lá, dá uma tweetada, ele vai desconsiderar seus próprios tweets, tá? Não adianta. Então, só pra... Ah, esse aqui, um exemplo. Teve uma menção no Facebook, tem 11 citações no Dimensions, só que, olha só, ele já tem 10 leitores no Mandley. Então, esse tipo de coisa acaba dando um... A gente vai falar aqui sobre isso, a altimetria, ela não vem pra substituir. Tem gente que fala isso, mas na minha opinião isso é errado, tá? A altimetria não vem pra substituir, justamente, ela chama altimetria alternativa, ela vem numa perspectiva de complementaridade. Então, antes, quando eu só avaliava considerando citações e fator de impacto, agora eu consigo ter um panorama mais amplo sobre os resultados da ciência. E esse aqui, que é um dos mais interessantes, é um artigo que foi publicado três meses após ele ser publicado, ele não tinha nenhuma citação na Web of Science, na Scopus, nenhuma citação, só que era um artigo que em três meses já tinha 122 pontos no Attention Score. E esse artigo é um artigo que está te indicando uma tendência de pesquisa, é um artigo que provavelmente vai ser de prestígio nas indicadoras tradicionais daqui a alguns anos. Quando que surgiu, então, o altimétric? Ah, uma observação. A palavra certa é altimétric, com S no final. Quando a gente fala altimétric, é a ferramenta, tá, que eu vou apresentar para vocês, que é da empresa Digital Science, o altimétric, então, é uma ferramenta de exploração dos indicadores. O altimétric é do que a gente está falando aqui, de um indicador alternativo. Para vocês terem noção de quanto é recente esse tema, ele foi condenado por Jason Primm em 2010 e ele fez isso no Twitter, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o Twitter dele, que ele fala o seguinte, E assim surgiu o termo altimétric num Twitter em 2010 do Jason, que é um pesquisador, tá? Depois, ele fez um artigo que é hoje o nosso seminal no tema, tá? Chama Altimétric de Manifesto em 2010 e publicou esse artigo como uma resposta à crise dos principais filtros da ciência frente a esse movimento de migração dos cientistas para o ambiente online. Então, lá, eu vou mostrar para vocês o artigo dele, ele critica a revisão por pares, a contagem de citações e o fator de impacto. E ele vem dizer que as métricas alternativas, elas tornam possível medir e transpor para o ambiente online práticas comuns na comunidade acadêmica. Então, na verdade, é interessante que a altimetria, ela não traz nada de novo. Como assim, ela não traz nada de novo? Nós, pesquisadores, sempre fizemos o que a gente faz agora nas redes sociais. Só que antigamente era por carta, por exemplo. Você envia para um outro pesquisador, um colega, olha, fiz esse artigo, me envia seus comentários, o que você achou. essa interação sempre existiu, de compartilhamento de trabalho, só que agora a dinâmica é diferente. A dinâmica da interação, além de mais rápida, ela faz uso hoje do ambiente online. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que ela não traz nada de novo. Mas a forma de medir agora mudou. O Outmetrics, ele ajuda a descobrir evidências do alcance imediato de uma pesquisa. Essa, como que eu estava tentando dizer para vocês, é uma das principais vantagens da altimetria. Eu consigo ver o alcance imediato, quase, não é imediato, demora mais ou menos 24 horas, quase imediato dos resultados de uma publicação. Publiquei um artigo hoje, amanhã eu já consigo ver quantos leitores tem no Mangle, quantas pessoas já compartilharam no Facebook, tá? Então, isso consegue te mostrar minimamente a repercussão desse artigo. Você consegue ver onde e por quem seu trabalho está sendo visualizado, compartilhado, recomendado e discutido na web. Eu vou desligar de novo o negócio aqui. Alguma dúvida, gente, até aqui? vou só tomar uma água. Aqui eu já mostrei para vocês, então, o Twitter do Jason. Deixa eu ver se eu não coloquei o artigo dele. Ah, aqui está o artigo dele. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é muito interessante ver como ele começa o artigo dele. Ele fala que ninguém pode conseguir ler tudo. Então, por isso, a gente confia nos filtros para poder fazer sentido a literatura acadêmica. Então, na verdade, o que ele vai dizer aqui? Quando a gente faz os indicadores dos artigos, as métricas, são justamente porque a gente não consegue ler tudo. Então, os filtros nos ajudam a nos direcionar o que eu devo ler. Só que aí, o que ele fala? Espera aí, deixa eu achar aqui. Então, ele vai falar que o volume da literatura acadêmica explodiu e por isso a gente precisa confiar nos filtros para perceber os trabalhos mais relevantes e significativos na literatura e poder separar do resto. Só que ele fala que infelizmente, olha o que ele fala aqui no segundo parágrafo no final, ele fala infelizmente os três principais filtros tradicionais da ciência, que são os mais importantes, estão falhando. Ele é bem enfático e ele fala que estão falhando. e aqui ele começa a dizer o primeiro, que é o peer review e depois os dois outros que eu já mencionei para vocês, que é a citação e o fator de impacto. Então, aqui ele vai, na verdade, destruir os indicadores tradicionais e aqui que a gente tem então o marco inicial teórico do que a gente vem chamando de altimétricos. Voltar aqui. se vocês voltarem no Twitter que ele deu, vocês vão lembrar que eu li aqui para vocês ali que ele fala assim que ele gosta do termo article level metrics, só que ele não traz diversidade, então ele está preferindo o termo altimétricos. Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma diferenciação com vocês porque talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar esse conceito article level metrics e tem gente que confunde com altimétricos. Então, eu vou diferenciar aqui porque são coisas completamente diferentes, tá? Então, vamos lá. O que que é? Agora eu vou pôr meu laser de novo, espera aí. Gente, eu descobri isso ontem, eu não sabia que o pai pode fazer isso. Super legal. É meu office, na verdade. Então, o que que é o article level metrics? O que a gente chama de article level metrics, tá? Ele vai medir o impacto no nível do artigo. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso usando duas medidas. As alternativas, ou seja, o altimétricos, e as medidas tradicionais, as citações. Então, quando eu falo em article level metrics, é um artigo em que eu compilei duas perspectivas, altimétricos e métricos tradicionais. Então, uma coisa para deixar claro que o altimétricos, ele é uma fonte de dados. Ele não é um nível de agregação como o article level metrics, tá? Da mesma forma que a gente pode medir um artigo baseando-se em dois tipos de medida, o article level metrics, a gente tem também o author level metrics, o journal level metrics, que é a mesma ideia. Então, por exemplo, um journal level metrics vai considerar o fator de impacto e altimetria para medir o impacto daquele periódico, tá? Então, é isso que a gente só diferenciar de article level metrics de altimétricos, que é o que o Jason fez no Twitter dele. Então, só para ter certeza de que ficou claro, o article level metrics é uma interseção das métricas tradicionais com os altimétricos. Por exemplo, tweets, leitores no Mandarin, menções na Wikipedia, na mídia, no YouTube, blogs. Deixa eu tirar de novo meu negócio. É que o laser, ele impede que eu fique mudando slide de modo fluido. Beleza. Passando. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai se aprofundar mais no conceito de altimétricos, tá? No termo altimetria, que representa a junção de duas palavras que vocês colocaram na nuvem lá no começo, é a junção das palavras alternativo e métrico. O conceito de alternativo aí, ele tá ligado a diferentes aspectos que caracterizam a altimetria. Ele é alternativo em vários níveis. Em quais níveis? Primeiro, ele é alternativo na fonte de dados, porque nós, agora, o altimétrico, ele propõe como fonte de dados ambientes e ferramentas web. Ele também, então, o que eu tô falando, é visualização em páginas, número de downloads que foram feitos, menções em redes sociais, compartilhamento de artigo. Então, a fonte de dados, ela é alternativa. Também é alternativo no sentido do objeto de estudo. Como assim? Essas novas métricas, elas buscam gerar indicadores não somente para artigos em periódicos, mas também com uma série de que eu chamo aqui de produtos de pesquisa. Literatura cinzenta, o que é literatura cinzenta? Você sabe o que é literatura cinzenta? O que é que você... Ah, vocês são da área, né? Literatura cinzenta são, por exemplo, reports, são relatórios que não têm valor científico, por isso são conhecidos como literatura cinzenta, então, quando uma instituição governamental, por exemplo, produz um relatório, um relatório de atividades, e isso não entra na base de dados o RF Science, por exemplo, mas o Outmetrics vai considerar postagens em blogs, vídeos, entrevistas, apresentações em PowerPoint, então, essa minha apresentação, por exemplo, ele vai considerar como uma fonte de dados, depois, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês o PDF é para eles uma fonte de dados. Pôsteres também, quando você faz um pôster para uma apresentação moral, por exemplo, não é considerado na métrica tradicional, mas o Outmetrics vai considerar. Nesse sentido, ele também é alternativo porque ele avarca um público diferente, que aqui eu coloquei como leigos, leigos no sentido que é um público fora da academia, então, quando eu considero o ambiente online, eu considero todo mundo, pode ser, uma pessoa pode ter compartilhado o meu artigo que é uma pessoa de fora da academia, então, é alternativo também em função do público que ela atinge, que ela considera. E, por último, é alternativo quanto à velocidade, porque, como eu comentei para vocês, a apuração do impacto de uma produção científica, hoje em dia, ela demora no mínimo um ano, no Brasil é dois anos, no mínimo, para a gente medir o impacto. E o altimétrico é um impacto quase imediato, falei quase, porque pelo menos umas 24 horas para a gente conseguir ter esse indicador. então, o que o altimétrico eles consideram, tá? Bom, eles consideram trabalhos acadêmicos postados em redes sociais, então, Twitter e Facebook, em blogs e sites de notícias, em ferramentas de gestão de referência, por exemplo, o Mandley e o site Like, inclusive, até eu coloquei essas bolinhas só para eu lembrar de dizer, o que isso permite? Permite a gente visualizar e medir outras esferas de influência do impacto de artigo acadêmico e de periódico onde são publicados. Desculpa, eu mudei sem querer. Bom, então, só para retomar uma coisa que eu já tinha comentado, as métricas elas não criaram nada novo em termos de comportamento entre os pares, ou seja, entre os pesquisadores, porque, por mais de séculos, pesquisadores e outros estudiosos sempre trocavam recomendações de artigos que eles leem, comentam resultados, enviam cópias de trabalho, só que a tecnologia atual, ela permite, finalmente, que a gente possa medir e reportar a quantidade e a qualidade dessas interações. Antes, a gente não tinha como medir, era feito por carta, então, agora, a gente consegue medir a qualidade e a quantidade dessas interações. E aí, que é o grande, a grande vantagem que o altimétrico se traz. Aqui, eu coloquei só para a gente pensar um pouco algumas potencialidades que o uso da altimetria pode trazer para diferentes atores. a gente pensar aqui em gestores. Eu consigo responder perguntas como nossas pesquisas trabalham de acordo com a missão da instituição? Nosso campus tem alcance global? Nossas pesquisas estão influenciando a política, as legislações e as melhores práticas? Pensando agora em grupos de pesquisa, o que o altimétrico pode me trazer uma visão da altimetria? Estamos atingindo o público que queremos? Como podemos demonstrar um impacto mais amplo para obter financiamento, por exemplo? Muitos pesquisadores têm usado a altimetria como uma proxy para ter financiamento de pesquisa. Como que a gente pode alcançar mais pessoas com nossa pesquisa? Nossa pesquisa tem levantado interesse de grupo que a gente esperava ou quando a gente publicou um artigo muitas pessoas que se interessavam a gente nem previa que esses determinados grupos iam se interessar pela pesquisa? Isso só a altimetria consegue medir. para bibliotecários, por exemplo, eu sei que tem muitos, então vou enfatizar essa parte. O que o altimétrico pode responder? Nossa coleção, ela está refletindo onde nossa pesquisa recebe mais atenção? Como que nosso repositório institucional chama atenção para pesquisa no campus? Então, como que eu posso ter um repositório institucional que chame a atenção dos pesquisadores? a gente está usando a mídia correta para divulgar nossas publicações? Muitas bibliotecas eu sei que tem o Facebook, por exemplo, mas em alguns casos o Twitter é muito mais eficiente. Mas vocês só vão saber isso quando vocês fizerem uma medição, tá? E aí eu vou falar disso com vocês um pouco mais para frente. Eu preciso medir para saber qual canal está sendo mais eficiente. E daí a empresa que é dona da principal ferramenta hoje que é o altimetric.com que é a Digital Science que foi essa empresa que eu comentei com vocês que veio no Rio de Janeiro no ano passado e promoveu o primeiro evento da América Latina de altimetria ela fez uma pesquisa para saber como os pesquisadores estavam usando altimétricos. 87% fala que eles estão usando altimetria para avaliar a popularidade da sua publicação. 77% fala que por meio da altimetria eles estão conseguindo descobrir e interagir com pesquisadores interessados na mesma área do seu trabalho. Sim, porque essa interação ela é muito mais imediata ela é em alguns casos ela é até instantânea quando eu dou um tweet por exemplo. 37% fala que consegue usar altimetria para determinar áreas de pesquisa para explorar. por exemplo nos leitores do Mendeley que eu comentei para vocês muitos pós-graduandos que estão numa fase de definição de seu tema da pesquisa por exemplo conseguem por meio dos leitores do Mendeley saber qual tema vai ser tendência daqui a alguns anos então eles incorporam esse tema na sua dissertação ou na sua teste só olhando leitores no Mendeley salvam favoritos downloads por exemplo 66% usam altimetria para entender a influência de um documento sobre a comunidade científica e aqui o documento eu estou falando principalmente dessa literatura cinzenta e 60% usam altimetria para determinar qual periódico enviar seu próximo artigo sim porque antes a gente só olhava o fator de impacto basicamente e agora a gente consegue ver um outro nível de repercussão no periódico e daí inclusive que surgem alguns perfis de pesquisadores tem o perfil tradicional de pesquisador que é aquele pesquisador acadêmico esse sim está preocupado com os indicadores tradicionais índice H e fator de impacto e agora com a altimetria surgiu uma nova personalidade vamos dizer assim de pesquisador que é o pesquisador que a gente pode chamar de pesquisador extensionista o que é o pesquisador extensionista ele não está só interessado em se ele gerou um artigo que tem uma intercitação porque quando a gente está falando em citação é dos entre pares certo pesquisador para pesquisador muita gente que publica nem seu artigo lê depois publicou e nunca mais leu então é como se ele estivesse mais interessado no alcance isso exatamente o pesquisador de perfil extensionista ele está realmente preocupado se a publicação dele está saindo da universidade está gerando impacto na sociedade esse é o pesquisador perfil extensionista é aquele que de fato está preocupado com a repercussão extra muros está preocupado se o que ele fez está trazendo algum resultado para além da academia para além do que é discutido entre os pares então é por isso que muitos pesquisadores hoje têm olhado inclusive dois participantes que estão no curso eu até peguei também como exemplo depois vou pedir autorização são dois pesquisadores que têm muita influência nos altimétricos então não sei se essa era a intenção se era um pesquisador que queria ter um perfil extensionista mas às vezes a pessoa nem sabe depois eu vou perguntar se ele estiver online a gente conversa é um pesquisador que tem muita repercussão na web tá esse é um claramente tem um perfil extensionista aqui eu coloquei as métricas que o altimétricos usa ele usa tanto visualização quanto downloads de artigos na web e em sites de redes em sites de redes sociais então por exemplo slideshare facebook youtube linkedin ele usa compartilhamentos ou menções sobre um determinado resultado de pesquisa onde no twitter no face no google no youtube no mangling em sites de notícias em postagens em postagens em blogs ele usa também como métrica toda vez que eu salvo alguma coisa em favoritos em sites de bookmark por exemplo no mangling no site no site no twitter no slideshare ele usa resenhas ou comentários por exemplo no researchgate no blog no facebook comentário na própria página do artigo as citações aí as métricas tradicionais escopos webs wikipedia pubmed uma coisa importante eu acho que eu não coloquei um slide para isso exatamente então eu vou falar agora é que o altimétrico é uma medida quantitativa ela não é qualitativa mas ao meu ver isso não muda nada da ciência tradicional porque eu posso ter um artigo que é muito citado mas ele é citado porque ele é criticado por exemplo na altimetria funciona da mesma forma então eu tenho um artigo que tem um índice score muito alto mas é porque todo mundo está mandando tweet falando mal daquilo então o altimétrico ele não faz esse tipo de diferenciação qualitativa de conteúdo mas na ciência é a mesma coisa você só vai saber se você for de fato ler o artigo e saber se aquele autor se referiu àquele determinado trabalho criticando adicionando algum comentário ou não então a meu ver isso não é diferente do que já é feito mas é bom enfatizar quando dentro desse novo paradigma da comunicação científica em que a altimetria opera o entendimento do termo de impacto ele é muito mais amplo do que a concepção tradicional que é baseado na contagem de citações a medição de impacto nas métricas alternativas ela resulta em conjunto de fatores que vai muito além da quantidade de citações que inclui também medidas de quando um trabalho foi visto baixado compartilhado na web e o que está dizendo sobre esse artigo tanto na revisão por pares mesmo como em comentários no público especializado ou nos públicos leigos conforme eu comentei para vocês então quando a gente fala em impacto na altimetria a gente está falando dessas quatro dimensões uso revisão por pares citações e interação uso é downloads a gente chama de uso na altimetria downloads e visualizações revisão por pares opinião de especialista citações e interação a interação é justamente comentários favoritos e compartilhamentos esses são os tipos de interação que a gente pode ter não basta colocar o artigo no Mendeley por exemplo só eu ter lá números de artigos não vai alterá-lo não eu tenho que favoritar tudo é você não se você é outra pessoa ah sim se você está colocar em favoritos o trabalho de outra pessoa sim daí ele vai contar como indicador se você colocar em favoritos ou se você já está lendo aquele artigo o Mendeley ele consegue saber se você lê um determinado artigo ele tem esse controle inclusive até se você grifou palavras ele tem esse controle então agora eu vou mostrar para vocês um caso que responde algumas perguntas sobre se vale a pena considerar o uso de redes sociais para aumentar a visibilidade de periódico por exemplo essa revista história história ciência saúde de manguinhos ela pegou e tentou promover os artigos publicados por três meios facebook blog e twitter daí ela usou google analytics para analisar esses dados que sim que eu estava falando para vocês que não adianta eu só ter as redes sociais e não saber o impacto que elas me geram e então esse periódico usou google analytics é uma ferramenta grátis para conseguir sistematizar essas informações para poder saber o impacto dessa nova forma de promoção o resultado foi muito rápido em termos de acesso aumentou o número de acesso ao periódico e também a diversificação do público que acessava esse periódico então a resposta ela foi praticamente imediata em termos de crescimento na quantidade de acesso e na diversificação do público que acabou tomando um contato com a revista é óbvio que para obter esse tipo de resultado é indispensável manter um ritmo constante de atualização desse canal de comunicação porque às vezes pode acontecer o contrário quando você tenta promover algum periódico por exemplo por meio de uma rede social só que você não alimenta frequentemente essa rede social a repercussão daquele periódico ela pode cair pode acontecer o processo inverso porque a gente não gosta de pegar eu entro numa página a última atualização foi 2015 eu nem entro mais naquela página entendeu então isso que é na verdade mais mais delicado para quando você quer promover algum tipo de ação por meio das redes sociais você tem que manter uma atualização constante é muito comum você ter uma pessoa só para isso uma pessoa na área de comunicação para poder estar sempre atualizando as informações bom vários desses produtos na verdade eu não não estou falando assim nada o que é ideal não porque vários desses produtos já foram incorporados em algumas políticas e incentivos inclusive nacionais então por exemplo o CNPq incluiu alguns parâmetros no currículo lácteos não sei se dá para ler vou tentar ler aqui que são fora dos indicadores tradicionais então por exemplo em termos de produção técnica assessoria consultoria extensão tecnológica e lá embaixo adicionou entrevistas mesas redondas programas e comentários na mídia relatórios de pesquisa lá aí a gente a literatura cinzinha redes sociais websites blogs e outra produção técnica então na verdade eu não estou nem falando de coisas estão por ouvir já há um reconhecimento institucionalizado sobre a importância das métricas alternativas no Brasil a gente ainda está na periferia disso tá então o Jason cunhou o termo em 2010 e a gente o primeiro evento que a gente foi ter foi no ano passado então claro a gente demora um pouco para responder mas já tem algumas medidas nesse sentido na verdade essas iniciativas o CNPq por exemplo elas são um prelúdio à incorporação dos dados nas redes sociais no contexto da comunicação científica atual na forma de medida da ciência de novo eu perdi meu mouse voltou a Cielo é uma das principais divulgadoras da altimetria no Brasil tá inclusive no documento que eu coloquei ali na fonte ela estabelece os critérios para diminuição e permanência dos periódicos na sua coleção e ela deixa claro que a presença na web em redes sociais vai ser considerada como uma medida nesse período na rede daquilo que eu comentei lá no começo do article level ela já faz isso ela considera indicadores tradicionais com indicadores alternativos então essas indicativas do CNPq e da Cielo por exemplo elas representam um indício positivo rumo a futura adoção das métricas alternativas para avaliação da produção científica no Brasil eu até coloquei ali que a presença na web nas redes sociais é medida pelos indicadores fornecidos pela companhia altimétrico.com na verdade a empresa mesmo é digital science mas é comum confundir a ferramenta que ela tem com a empresa em si inclusive a Cielo usa os altimétricos como indicador de internacionalização dos periódicos tá 10 e 10 10 e 10 vamos dar intervalo agora antes de falar dos desafios eu vou depois acho que a gente podia fazer uma pausa rapidinha agora para eu entrar e falar um pouco dos desafios que a altimetria faz se vocês tiveram uma pergunta até esse momento acho que seria o momento tá vamos fazer uma pausa uns 15 minutos só para tomar um café pode ser então vamos fazer uma pausa agora se vocês tiveram uma pergunta na hora que a gente voltar vocês já podem fazer daí eu vou entrar vamos dizer nas desvantagens da altimetria tá e nos desafios na verdade para essa nova forma de medida da ciência